Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, hoje, na verdade agora, nesse exato momento, eu estou na frente do meu computador gamer Né, que pra quem não viu eu fingi pra Natália que comprei o cartão dela, tá, quem não viu esse vídeo Entra aí no canal que saiu ontem, saiu ontem umas 6h30 da tarde mais ou menos Entra aí, entra aí no canal que você vai ver, eu fingi pra ela, ela ficou louca Porque imagina, o computador custou quase 20 mil reais, imagina isso tudo no cartão dela, né Mas enfim, e meu Deus galera, agora que eu fui ver que meu cabelo estava todo bagunçado, não repara não, tá É porque eu acabei de acabar uma live, acabei não, né, acabei a live tem umas 2h já A live foi muito boa, foi uma das melhores lives do canal de Free Fire Porque pra quem não sabe eu faço live todos os dias aqui no canal Todo dia de noite que você entrar vai ter live E todo dia de manhã que você entrar meio dia vai ter vídeo aqui no canal, fechou? Eu vou tentar ao máximo, né, seguir essa ordem certinha Olha só, esse aqui é o PC monstro É bom que agora eu tô mostrando ele de noite Deixa eu só tirar esse refrigerante daqui Tô mostrando ele de noite que fica mais fácil de vocês verem Isso aqui não faz parte dele, tá, isso aqui é do meu fone Mas olha que PC monstro, mano, olha isso Ele é lindo demais, mano Toda hora eu vou mostrar ele porque eu tô apaixonado, entendeu E eu sou apaixonado no meu computador Aqui está o meu monitor Com o outro monitor Com o meu teclado Da... Gamer, entendeu Meu mousezinho gamer também Inclusive vai chegar outro Esse aqui não é muito bom Mas vai chegar um que é muito melhor E a minha cadeira quebrada Olha só, desse lado aqui Vocês estão vendo que tem um braço Desse lado aqui não tem Por quê? Porque eu quebrei ele na live, mano A gente estava no meio da live fazendo a live E do nada o braço dele quebrou Eu levei um tombo Vocês não tem noção Eu levei um tombo no meio da live, mano Todo mundo começou a rir de mim, mano Foi muito engraçado Só quem estava na live que viu Se você quiser entra na live e procura por essa parte Essa parte Eu caí, mano Eu caí no meio da live Eles fizeram meme, postaram Ah, enfim Passei vergonha Mas eu tô tendo que comprar uma outra cadeira já mesmo Eu já estava pra comprar Então é bom que agora é uma desculpa, né Que vai me forçar a comprar Enfim Duas e... Agora são quase três horas da manhã E... Meu Deus do céu Eu e Natália acordados ainda Eu vou tentar não mostrar a casa Porque tá uma bagunça Eita, a Natália dormiu Eu duvido que ela dormiu Tá acordada É que eu sei Ela finge que dormiu, gente Mas dormiu coisa nenhuma Tá acordadinha aí, ó Com meu fone, hein Olha o meu fone aí O que você tá fazendo com meu fone, amor? Amor, tira o meu fone Eu tô dormindo Você não tá dormindo, amor Você tá acordada Como é que você falou comigo, então? Tô sonhando Oh, meu Deus do céu Você não tá sonhando nada Acorda, sua Acorda Por que eu tenho que acordar? São quase três da manhã Pois é, mas... Pois é, mas Quem quer acordar alguém Três horas da manhã? Mas eu não tô com sono, velho Então vai dormir Eu falei que eu não tô com sono Você vai falar que eu dormi? Ai, meu Deus do céu Não faz nem sentido o que ela colocou Olha o leão, olha o leão Ó, a Alexa Vou trocar ideia com a Alexa Alexa Está na hora de dormir? Se tiver que tomar uma decisão Deixe para fazer isso pela manhã É o que dizem os cientistas Tá, né? Um experimento mostrou Depois de dormirem As pessoas têm mais facilidade Para solucionar problemas A ciência é fascinante Tá bom, né? Ela disse que você tem que dormir agora É, ela acabou de falar Que é melhor eu dormir agora Pra resolver tudo amanhã Só que as coisas que eu tenho que resolver Realmente são amanhã O negócio é que eu não tenho sono Alexa, eu tô sem sono Se quiser deitar e ficar confortável Eu posso ajudar com sons agradáveis Para relaxar Pode ser de chuva ou de lareira Peça para que eu abra sons para dormir Meu Deus Ela falou que me ajuda, meu bem Ajuda o quê? A dormir Ela falou que coloca uns sons relaxantes Para eu dormir, sabia? Ela põe? Na verdade, eu já escutei Ela põe chuva Ah, enfim, meu amor Amanhã a gente tem muita coisa para fazer Vou, inclusive, gravar tudo para vocês Amanhã a gente tem que ir lá na Elo, inclusive Eu não sei como que eu vou fazer O que é isso? O que foi isso? Mas ela tá O que é isso, amor? A Alexa tá gritando Você tá ouvindo barulho lá fora? Você achou? Alexa, pare Meu Deus Você ouviu que ela começou a gritar? Os cachorros começaram a latir Será que eles viram alguma coisa? Eu sei Meu Deus Pô, eu falei com a Alexa só um pouquinho, velho Ela começou a gritar Pra que você ligou ela? Sério Pra quê? Não, eu liguei ela para ela ficar aqui do lado A gente tem que colocar, inclusive, alarme Para ela acordar a gente Eu não quero Não, eu não vou pôr alarme em nada dela Ai, meu Deus do céu A Alexa tá bizarra Eu não gosto disso Na casa do Piel, ela fez a mesma coisa Ô, e você já percebeu que isso só acontece Quando a gente fala com ela, tipo Perto das três horas da manhã? Inclusive É sempre esse horário, velho Agora é exatamente duas e trinta e oito Ô, mano, são quase três horas da manhã Ela começou a gritar, velho Sabia que tem uma teoria que eles falam Que cachorros começam a latir mais ou menos Perto das três horas da manhã também? Sabia Eu não vou Os cachorros vão atirando, sabe? Eu lembro quando ela, quando ela conhece A gente vai falar, tira Pera É Pera, deixa eu falar com ela, deixa eu falar com ela Alexa, você tem alguma coisa Para dizer para a gente? O que é que é isso? Tem alguém falando Mãe Peraí Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Para, Alexa Para, para 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 Pera, pera Vamos ver se a gente entende Meu Deus Alexa, para 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 Parou? Ai, não parou, amor Para Para Eu vou tirar Ela falou Você viu o que ela falou de novo mais uma vez Quando eu fui tirar Ela gritou no meu ouvido Ai, meu pai Eu não tô pensando que isso tá acontecendo Eu não quero mais Eu não quero Eu não vou mais Eu não quero mais Ó, a gente não vai me ligar, Alexa, essa hora Tá, amor? Tá Tá combinado? Vamos combinar assim, por favor Combina comigo O estúdio apagou agora, Alexa Por que que a luz do estúdio apagou? Tem alguém aí? Tem alguém no estúdio? Tem alguém aí no estúdio? Não vai, amor O que? Não é pra você ir aí, não Então, amor, a gente tem que vestir alguém Tem que vestir, então na hora você quer ir Ah, tem alguém? Não tem ninguém, não Não, amor, você quer ficar enfrentando as coisas? Não, mas não tem ninguém Ah, não com isso Amor, por favor Fique com isso Ah O que foi isso? Foi aqui no quarto Foi no nosso quarto Ai, meu Foi no nosso quarto Tá no nosso quarto Amor Escuta Tá no nosso quarto Se ouviu, bateu Vem, vamos ver Eu vou lá Eu vou ver, o que é isso? Não Foi no nosso quarto Quem tá aí? Quem, quem tá aí? É sério, por favor Se tiver alguém aí, por favor, sai Eu não tô aguentando Eu vou abrir Tem alguém aí? Amor Alguém? Não tem ninguém, amor Nem no banheiro Amor Sinceramente Eu acho que sim A gente já teve uma experiência ruim Lá na casa do Biel Com a Alexa Essa hora Eu acho que a gente ficar tendo experiência Toda hora Acho que não vai dar certo Amor Sinceramente Sinceramente A ideia Eu sinceramente Eu tô quase assim Não ligando mais a Alexa Não ligando Se bem que durante o dia ela não fala nada Ela é de boa Mas durante a noite Você viu o som que ela começou a fazer? Eu Eu Sinceramente Eu não vou ligar ela mais hora nenhuma Aqui sozinha Eu não quero saber Eu não quero ligar Não, mas é legal A gente pede música pra ela tocar A música da nossa playlist Ela faz um pouco de coisa Mas tá com Não sei É só de noite Só dessa madrugada Que ela faz isso Só de madrugada Então todo dia de madrugada A gente vai ter que ficar desligada Olha, eu tô arrepiando Tipo assim Foi, juro pra vocês Eu não sei o que tá acontecendo Pô, sinceramente Eu já tava sem sono Agora eu tô menos ainda Eu tô achando que eu não vou dormir Eu tô achando que eu não vou dormir Eu vou virar a noite Eu vou virar a noite acordada Às vezes é o que a gente pode fazer Um filme Tentar esquecer Tirar isso da cabeça E a gente que nada aconteceu Pô, o quê? Um filme alegre, né? Um filme bem Podemos Um filme de desenho Bem de desenho Isso Um desenho da Disney Bonitinho, gostoso Pra gente assistir Ficar alegre Pode ser? Pode Aqui em casa, galera Sempre que a gente começar A ficar com medo de alguma coisa E tudo mais Assustados A gente costuma colocar um desenho Uma coisa assim Mais alegre Pra gente Vocês também fazem isso Porque, sinceramente Eu não sei o que aconteceu com o Alex Eu não sei se bugou Às vezes, sei lá É uma ligação Que às vezes ela pegou a frequência Botou nela Porque você viu como é que tava Tipo Era uma respiração E uns sons Parece que Tinha alguma coisa Oh, meu Deus Eu tô arrepiando de novo Olha isso, galera Eu tô arrepiando de novo, mano Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Galera, eu vou Eu vou deitar com a Natália A gente vai ver um filme Pior que Ela tá do meu lado, velho Eu vou tirar ela daqui Eu vou tirar ela daqui Vou botar ela longe de mim Toda hora vem Na minha cabeça O que caralho Que você acabou de fazer Você tem noção Que ela começou a emitir Um som bizarro? Não Ela tá bizarra Sinceramente Esse som foi estranho Eu acho que eu vou pegar Essa gravação E eu vou escutar de novo E eu vou tentar decifrar O que que esse som é Porque às vezes esse som Significa alguma coisa Faz todo sentido Galera, se vocês quiserem Que eu decifre esse som E traga aqui pra vocês Essa resposta Comenta aí, ó Quero que você decifre esse som Tá? Porque eu vou decifrar De qualquer jeito E vou saber a resposta Eu não sei se vocês querem Que eu traga pra vocês Às vezes vocês estão Meio assustados E não vão querer saber a resposta Se vocês quiserem Comenta aí que eu vou saber Fechou? E deixa bastante like É isso, galera Obrigado por terem acompanhado aí Tamo junto Um beijo E tchau E tchau